em um na Oi FM. Uma rádio como as outras gostariam de ser. Oi FM. Livro. Já tá na hora? Uhum. Bota na Oi FM aí que o Rock Bola vai começar então. Oi FM. Começou. Rock Bola. Rock Bola. Informação em segundo lugar. Atenção a senhor. Boa tarde galera. Tá um horroroso o microfone. Boa tarde populares. É verdade. No oferecimento hora perfeita Parmê. Parmê tradicionalmente sua. Originalmente carioca. Coca-Cola abra felicidade. Volkswagen. Novo Space Cross. Cabe a aventura que você imaginar. Se tem futebol tem Brama agora sim. Brama o sabor oficial do futebol. Beba com moderação. E bolsão dois mil e doze pense. Os melhores agora são os melhores no futuro. Pense ponto com ponto BR. Tá no ar o Rock Bola direto aqui do Volpinão. Se ouve o programa pela internet Oi FM ponto com ponto BR. Rock Bola nove anos. Quase dez. Rock Bola. Confira nosso Twitter. Arroba Rock Bola oficial. Participa lá. Tem o blog também. Rock Bola ponto com ponto BR programas anteriores. Rock Bola dois mil ponto blogspot ponto com. Mande e-mail. Rock Bola arroba o EFM ponto com ponto BR. Envie rock para nove três nove. Enquete para nove três nove. Comunidade no Orkut Facebook. E lembrando que sábado uma hora da tarde na Record tem o Rec Bola essa semana por conta da transmissão do Pan lá em Guadalajara não teremos o Rec Bola mas você pode curtir pela Record Internacional se você tiver aí em Portugal em cento e cinquenta países do mundo né Vaguinho? Já é. É um sucesso rapaz. Esse Rec Bola é impressionante rapaz. Um sucesso em Portugal. Nosso querido nosso querido amigo nosso querido amigo Valide o Teno White brasileiro. O homem do Teno White. O homem que vai abalar os estudantes do Rio de Janeiro com esse Teno Fight maravilhoso na Cidade de Deus. Meu querido Valide o Rec Bola nosso programa na Boa Record. Nosso programa na televisão está arrebentando está arrebentando a Record Internacional em Portugal. Um sucesso inacreditável. Segunda maior audiência da Record Internacional em Portugal. Você imaginou cara a segunda maior audiência da Record em Portugal? Imagina os brasileiros que viram lá os portugueses devem ficar louco né? Esse bando de doidos não vai ser intermitido lá pro Japão demais. Será que eles entendem as piadas? Acho que é por isso. Não devem entender né? Pô sério esse programa né? Bacana né? Programa com boas informações. Boas informações é. É não quero saber. Nem tem. Então a galera confere aí o Rec Bola da do próximo sábado no R7.com no nosso Twitter também vai estar lá. Arroba Rec Bola. Rec Bola Informação em segundo lugar. Olha aqui. Rec Bola. Vini Viadagem nas carrapetas. Não sou não. É sim. Não sou não. É sim. Sou não. É sim. É. Não sou não. O que é? Não sou não. Não sou não. Vini Piedade ponto com é o blog do Vini arroba VPiedade no Twitter. Eu sigo. cê segue Tainá. Eu sigo. Vamos às pinceladas do mundo esportivo. Vai pincela gostoso. Brasileirão. Brasileirão. amanhã lá na Vila Belmiro tem Botafogo e Santos. Jogo atrasado com a vitória. Verdade Alexandre. O fogal pode assumir a liderança do campeonato brasileiro. Exatamente. O jogo muito importante. Nós vamos estar assistindo o Caio Júnior lá no Bem Amigos cara. É importante claro que é como todos os jogos são. Faltam oito jogos aí pra pra muito. Botafogo faltam nove e todos os jogos são importantes. Vamos nessa. É isso aí. O Olari apresentou hoje pela manhã no estádio da Rua Bariri o seu novo reforço para a temporada dois mil e doze. É o ex-jogador Pedrinho, trinta e quatro anos, que já atuou no Vasco Palmeiras e seleção brasileira e agora vai tentar recomeçar a carreira do Olari, Vaguinho. Pô, jogadoraço, né? Joga muito. Não tendo problemas físicos, é um senhor jogador. Como é que ele fez aquele negócio do velcro que ele tinha nas pernas? Ele fez tanta cirurgia que botaram um velcro, né? É. Já abria. É mais fácil, né? Tem que fechar, furar de novo. Sim. Era mais prático. Mas se tiver, tiver bem, tem uma lógica que é uma diferença grande, mas no show o Vasco foi campeão, ele jogou uma barbaridade. Uhum. Estuava do dos outros jogando. De repente isso foi uma parada pra ele falou, ah, pô, de repente eu tenho condições de voltar a jogar. Mas ele vai poder jogar contra o Vasco? Ele falou que se fizer gol não come a bola. Não, ele falou que não. Ele não tem nenhum tipo de vínculo com o Vasco, contrato, então não tem problema de jogar. Ele só falou que se fizer um gol não come a bola. Vai jogar só o Campeonato Carioca, né? É, a princípio ele quer jogar o Carioca, ele quer jogar o Campeonato Carioca e encerrar a carreira. Por quê? Por quê? Porque ele não gostaria de ficar marcado assim, encerrando a carreira por por contusões, então ele quer deixar um último, último suspiro, um bonito suspiro da da sua carreira, entendeu? Por quê? Por que você não vai tomar no centro do seu? Pai, eu vou falar isso. Olha aqui, a FIFA já decidiu onde vai ser a abertura da Copa de dois mil e quatorze, segundo o Anselmo Góes no Jornal Globo. Vai ser no Brasil. Não, vai ser em São Paulo. São Paulo que não é Brasil, né? Ah, é verdade. É, vai receber o primeiro jogo do Mundial São Paulo, ainda de acordo com o Anselmo Góes, além da abertura em São Paulo, a seleção brasileira vai disputar a os dois jogos da primeira fase em Brasília e Fortaleza, Tavares. Olha, rapaz, que beleza, Fortaleza tem belas camisas. Tem que saber onde será o terceiro jogo, né? O terceiro jogo será em Belo Horizonte. É São Paulo porque a abertura é sempre com a seleção brasileira, né? A abertura vai se parece que vai ser em São Paulo, mas em breve a FIFA vai se pronunciar em respeito ao Alexandre. Olha, eu desconfio, eu não sei não. Melhor São Paulo abrir o olho porque Brasília pode roubar. Ah, é? Essa abertura e Brasília quando rouba, rouba mesmo. Rouba, rouba sem miséria, vem pra roubar mesmo. E o rei da voz, hein, o Orlando Silva? Explicações aí, é. Desmentiu, né? É difícil explicar, maluco. É todo enrolado, Orlando Silva. Não, vai ter um deputado aí já pediu o afastamento dele. Ah, mas não vai dar em nada. Eu acho que vai. Bacana, hein? Pão de Guadalajara. Pão de Guadalajara. Não, é pão, pão, pão. É pão, pão. A seleção feminina de vôlei derrotou o Cuba, três, sete, sa, um, tá na semifinal. O Goiama faturou sua décima medalha de ouro. Jogando no Ping Pong. É o maior vencedor de medalha de ouro. Ping Pong. O Goiama ainda existe. Existe, ele ganhou medalha de ouro. Ele tá disputando com o Tiago Pereira pra ver quem tem mais medalhas. Tiago tem nove. Tem nove e o Goiama tem dez. Ele tem, ele deve ter mais ou menos uns setenta e oito. Mas ele joga Ping Pong, dá pra jogar até cem anos, né? Ah, de cadeira de rodas, ficaria tranquilo, encosta. Ping Pong, qual a diferença na regra do Ping Pong pro tênis de mesa? Encoste também. A gente, sim. Nos bons tempos eu fui jogador de mesa tenis, mesa tenis. Tá, qual a diferença na regra? Cara, são várias regras, você só pode sacar de um lado da mesa. No Ping Pong eu jogava assim também. Não, senhor. Cruzado, saque cruzado. Não, só pode ser o saque cruzado. Você pedia roubar no saque, o saque. Casquinha vale? Casquinha vale. Casquinha vale. Tá igual, tá vazio, é mesmo esporte. Então você vai lá e vai rebater no saque do Goiama que eu quero ver. É? Tá bom. Olha aqui. Quero rebater do Cláudio Cano. Na natação do Cláudio Cano, eu quero ver rebater. Quero ver. O bebê vai rebater, não demora muito. Você rebateu o saque do Cláudio Cano, tá mal, hein? Bebê, o bebê tá quase. Bebê tá quase encontrando o Cláudio Cano. Aí, olha isso, cara, estamos vendo na boa, é qual maravilhoso. Porra, trampolim, é. Trampolim, Giovanna Matheus. Trampolim é acrobático isso aí. Ah, isso aí fica dando cambalhote, isso é esporte. É, é uma das provas da ginástica. Como é que é? Você fica pulando, qual o sentido? É pulando a cambalhota e tem um babado aqui da nota. Ah, entendi. Ah, sensacional. Vamos à narração da prova, Tavares. Eu fazia muito... Vai lá, vai lá, Tavares. Um belo salto, um belo salto para frente, agora invertido, escatado. Temos o áudio, hein? Isso, agora... Vai, vai. Vai, Tavares. Agora a pessoa tem meia cambalhota, um mortal, vai cair. Opa, oi, teve no mal a brasileira, Tavares. Caiu, se machucou toda. O approach dela não foi bom. É, trampolim acrobato, muito bem. Bota um palhaço para participar disso aí. Palhaço, topetão. Palhaço, topetão. Topetão, faria as cambalhotas melhores. Tem muita gente que sabe dar cambalhota muito melhor que essa menina, né? Ah, tem gente que sabe, cambalhota é uma arte. É uma arte da cambalhota. Não, tô falando que tem gente que sabe, tá? Um abraço. Na natação, o Leonardo de Deus, eh, venceu a prova dos duzentos metros borboleta, ele quase perdeu a medalha, ele foi desclassificado, voltaram atrás. Porque o capeta passou perda, né? Não, não. Ele nadou com uma touca, com patrocínio, parece que não podia, tal. Meu Deus, tiraram a medalha dele, voltaram atrás e deram de novo a medalha pro Leonardo de Deus. Amém, né, Tavares? Porque o capeta, Deus, nada é impossível. Ah, é verdade. E a ginástica rítmica do Brasil conquistou o seu segundo ouro por conjunto, ao vencer a apresentação com cinco bolas. Ah, bobagem, cara. Cinco bolas? Eram, eram meninos com cinco bolas. Isso é o quê? Isso é implante? Olha só. Tinha balão do que era monobola ali, né? Exatamente. Ah, é, é, é. Três caras, um era monobola, né? Exatamente. O Nenê tava lá, o Nenê não foi ao pano americano. Não, o Nenê não estava lá no pano. Eu tenho um amigo que é monobola, inclusive. Cara, vamos respeitar, gente, que é. O que mais da bagaça de hoje? Vamos falar sobre MMA, tem Jungle Fight nesse final de semana, mais um super evento aqui no Rio de Janeiro. Nosso querido Valide está aqui pra falar tudo sobre o Jungle Fight. Número trinta e três, Tamares. Exatamente, sensacional ali na Estrada dos Bandeirantes, né? Isso, Valide? Vai ser demais, na CDD, né? Na Cidade de Deus. Então. Conto com a presença de todo mundo, sempre que já tá quase casa cheia lá, né? Que bom, lá com a comunidade. Na comunidade é um bairro, né? É. É. O policiamento, porque antigamente era aquela guerra, né? E nós vamos fazer onde o bicho pegava, que era na quadra do Karatê. Já é. E hoje, pô, tem as pessoas que trabalham já há muito tempo na Cidade de Deus. Tem projeto lá dentro. É, não, a própria Cufa, né, cara? É, não. O Celso Atair é impressionante que eles fazem o que ele faz nessas comunidades. O cara é sensacional, tem a Miri, a Miri também, que é administradora da Cidade de Deus. Bem, é. Cara, a parada é a seguinte, irmão, como cresceu? Você vai lá, você vê que tem um trabalho realmente feito. É, depois da pacificação. Nessa parada da UPP, eu sou, eu sou fã, meu irmão, porque é o seguinte, agora o que é que tem que fazer? Tem que levar o esporte. E quem, eu podia até dizer, pô, eu tive essa ideia, sabe? Não, mas quem teve essa ideia foi o Francisco Dias da Ortobom. Ele chegou pra mim e falou, Valide, pô, tu sempre gostou, sempre de Ango, fez esse negócio das causas, tem contra a droga, do meio ambiente, e o que aconteceu é o seguinte, o Beltamo tá pedindo que as pessoas invistam. Uhum. Então, vamos investir lá na, nas comunidades, não são umas comunidades, são nesses bairros que hoje tem a UPP. Sim. Aí eu falei, pô, vamos começamos a trabalhar e hoje tá arrebentando, meu irmão, vamos pra todos, hoje, inclusive, o Celso falou, Valide, vamos fazer na, dia primeiro de janeiro, no, no complexo do alemão. Falei, Celso, tamo junto, meu irmão, vamos, vamos. O esporte ainda é o. Meu irmão, presta atenção, o que que a que a gente quer? A gente quer, a gente quer que o esporte, que o, que a garotada tem um ídolo como um atleta, não um traficante, não um vagabundo, entendeu? Que esse espelho no atleta, que ele treine, tem uma vida melhor. Uhum. E sem dúvida, quando o cara treina, o cara, pô, fica perto da família, perto de Deus, não fica na vagabundagem, não fica na cachaça, entendeu? E, e consegue dar uma vida melhor à família através do esporte. Inclusive, eu tenho falado com meus parceiros, pra começarem a trabalharem mesmo, pra começar a botar, tipo, a UBMG, a Integral Médica, são os grandes parceiros que eu tenho, a Kia, e lógico, a Ortobom, que tudo veio, a ideia veio do Francisco Dias, que é o presidente do Ortobom. Francisco Dias, deita e rola. Já existe projetos dentro das comunidades de MMA, pras crianças, o que aconteceu hoje, tem lá, tem, nós escolhemos dois atletas da própria comunidade pra lutar, porque o que acontece, tem que ir lá e tem que, pô, fazer alguma coisa, né, meu irmão? Nós estamos levando equipamentos da pretória, luva, capacete, saco de bater pra três academias de dentro da cidade de Deus, tipo assim, chegar lá e também ajudar, né, meu irmão? Investir também lá, né? Tá entendendo? Investir lá e mostrar pro mundo inteiro, porque que acontece? Engraçado que o gringo que vem lutar, o Peter Simone, falou, falei, tu tá maluco, eu vou lutar na Cidade de Deus? Porque ele viu aquele filme da Cidade de Deus, que era uma guerra lá, né? Eu falei, pô, meu irmão, aquilo mudou hoje, pô, até a polícia toma conta, acabou aquela guerra, acabou aquela, aquela loucura que era antigamente, aí ele falou, pô, então eu vou acreditar em você, aí tá vindo o americano, entendeu? Então o evento vai ser sensacional, cara, sensacional. E tudo com, pô, graças ao Ortobom, a Tia, o Banco BMG, Integral Médica, a NF do Brasil, Forte Leve, a Caixa d'Água, entendeu? Esses caras todos são parceiros, a Cufa, a Diolaser, tipo assim, nós estamos fazendo um trabalho forte, irmão, e nós vamos fazer em todas as comunidades do Brasil. Já é. Fazer o evento nas comunidades, é um evento grande. Depois da CDD, é... Não, depois da CDD, nós estamos trabalhando pra ir pra Brasília, agora dia vinte e seis de novembro, São Paulo, dezessete de dezembro. Vem na comunidade lá? Não, 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 aí vai ser, vai ser no, no, no ginásio. Sim. E Brasília estamos trabalhando, Brasília vamos já trabalhar com a Cufa lá, mas mesmo que seja de, num ginásio grande. Pra fazer no Congresso, não é Brasília, né? Botar uns caras com uns deputados ali, tá porrada nos caras, né? Pegar uns deputados de ordem, atualmente pra cortar ministro também. É, pegar esse. Cara, olha, é muita brincadeira, o Palit tá dando um recado sério, que eu acho que a PP levou a dignidade de volta às comunidades. Mas ele já tá falando de Brasília já. Ah, é? Se liga mané. Não, não, mas é interessante, isso a gente fica zoando, mas é incrível, quem imaginava que isso fosse ser feito dez anos atrás? Você vê a cidade de Deus toda pacificada, eu acho que o Sérgio Cabral faz um ótimo trabalho realmente, governador, entendeu? Ele é peitudo, que ele é, entendeu? Marrento, tem o nosso... E ele é fã do programa, sabia? Não, ele é... O filho dele luta, né? O filho dele luta. A família dele toda treina, entendeu? Tipo assim, é muito legal, tem o Eduardo Paes também, o prefeito, tá fazendo ótimo trabalho, eu tive com o Romário, secretário de esporte. O Paes tomou um tom, com o braço engessado, tomou um tom de bicicleta. Ah, 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 ah. É, tá com o braço. Quebrou o braço. É, tremendo. Eduardo Paes. Eduardo Paes. É, ainda bem que foi fazendo algum esporte, né? É verdade, ele tava andando em bicicleta. Quer dizer, eu tive com o Romário, o Romário também tá, tá nessa pilha de levar isso pras, pras comunidades. Tá o... Ah, não, não, não. Depois passou, não, não, não. Mas é porque eles não têm educação. Quando o convidado tá falando, as pessoas ficam fazendo gracinhas, piadinhas internas. Tá falando do Romário. E aí o cara perde o foco da parada. Se interrompeu o cara, que tava dando recado. Eu quero perguntar do card, Alexandre, eu quero perguntar do card. Do card que eu quero ver a porrada comer. Só dois recados aqui, é. Um aqui, o o Felipe Nascimento falando aqui sobre o nadador Cláudio de Deus, quase perdeu a medalha, porque ao invés de nadar, ele andou sobre a água. Ah, boa, boa, boa. Essa foi boa. Foi boa, foi boa. E o Danilo Marques, pedindo aqui, antes do Vale de falar do card, do, do Jungle Fight, trinta e três na Cidade de Deus, é, como seria um Andrade narrando uma prova de tênis de mesa no Pan, Tavares? Vamos lá, prova de tênis de mesa. Tênis de mesa não tem emoção nenhuma, né? Tênis de mesa. Não, ok, não, calma, mas vamos lá, ele ainda tá narrando ali a câmera de trampolim lá. Trampolim, vai lá, Tavares, Andrade. É, isso aí é atrás da... É um país que tem muito... Quando ela cai, Pedro, você sente que ela sobe, quando ela cai, sim, ela faz um triplo para o campo de Carpaz. Valírio Cardi do Jungle Fight, trinta e Cidade de Deus, sabadão. Que horas começam, Valírio, sábado? Sábado começa às oito da noite. Oito da noite. Vinte horas, que vai ter Evandro enfrenta Leonardo Caetano de Souza. Fabiano enfrenta Atila Lourenço, são dois. Esses caras, tô levando também, colocando os caras da Cidade de Deus pra lutar. Ah, maneiro. Isso é legal, tem que ir lá e Delmar Marajó, que é irmão do Yuri Marajó, que ganhou aqui o último Ultimate. Saravá, meu pai. É, que é de Belém do Pará, vai enfrentar o Ilha Santos, que é de Vila Velha, no Espírito Santo. Nelson Gomes, da Bahia, vai enfrentar a Eliane Pitch, de Brasília. Rafael Miranda, vai enfrentar esse que é o Peter Simone. Rafael Miranda, de Brasília, vai enfrentar esse Peter Simone. Foi o gringo que falou, eu falei pra ele que ele ia lutar na Cidade de Deus. Ele falou, mas a gente tá maluco, eu vi o filme, como é que eu vou lutar na Cidade de Deus? E o coisa, eu sou maluco, mas eu... Mas lá mudou tudo. Eu não posso nem dizer que eu não sou, né? Mas lá mudou tudo, lá pô, hoje tá totalmente pacificado, eu expliquei o trabalho que tá sendo feito. Aí ele ficou, ah, então tá, vou confiar, tô indo aí. Aí tá chegando agora, quarta-feira. Tem o Iliar de Santos, um casca-grossa também lá de Belém, vai enfrentar. Eduardo Kiko, que treina com Mangueira, que é daqui do Rio de Janeiro, esse moleque também é muito bom. E o Alexandre Pruga, né? O Alexandre Pruga, pramiguista doente, né? Alexandre Pruga, pramiguista doente. Vai enfrentar o Diego Aquita. Inclusive, Patrícia tem que investir no MMA também Patrícia, vamos lá não só a Patrícia em outras edições você já fez luta feminina o Donald White não gosta de fazer no UFC o que você acha da luta feminina? eu sempre apoiei totalmente é porque é difícil pra ficar casando porque tem pouca mulher ainda lutando mas eu fui o cara que mais investi em luta feminina, porque realmente não tem quem lute melhor, mais casca grossa que mulher já viu, mulher lutando é um bicho mas você fique tranquilo porque é só você vir aqui na parada gay, você vai ver um monte de meninas interessadas em casar entre meninas é difícil casar você tem que ir no lugar certo, você tem que ir no foco da dengue mesmo, legal desnecessário eu vou te falar que eu tenho medo do Valide eu tenho medo do Valide eu fui ao cinema com o meu pequeno Joaquim, meu pequeno filhote e eu vi um personagem do cinema imitando o Valide Ismael exatamente usando o mesmo golpe sinistro de Valide Ismael sim, o Kug Fubanda Kug Fubanda ele também não pisca assim como o Valide ele fica com o tempão assim e não pisca eu vou te comendo a porrada eu vou te comendo a porrada eu vou te comendo a porrada o cara me pergunta o Valide já piscou alguma vez ele faz essa técnica que o Valide faz também agora o Valide, ele tá piscando se você ver seria uma honra ser apagado por Valide você não tá mais lutando não quanto tempo você não luta? você lutar mais todo dia eu luto pela vida, irmão eu cheguei do Amazonas, irmão de ônibus então o Amazonas o do Norte o do Norte tem que trabalhar em dobro então lutar mais que eu luto é mesmo não tem um evento master não, né? no MMA, né? não, não não acontece isso não aí também é demais é demais, né? não, não não, entendeu? não existe esse master também até quando o cara tá bem fisicamente meu, o Handicultu tá com 47 anos filha da mãe sai na porrada não, ainda tá lutando o Handicultu tem muita gente, entendeu? é porque parecia que ele ia se aposentar depois da luta com o Lioto, né? foi quando ele perdeu não, vai lutar não tem essa não meu irmão, os caras hoje em dia a medicina, né? as vitaminas inclusive as vitaminas da integral médica, né? são muito boas, entendeu? gostou muito bom essa deixa foi demais aí o cara descansa no colchão o Ortobon aí não tem coisa melhor no mundo o cara luta até 100 anos é verdade porra vem cá com pouco o chão Valente, eu queria o seguinte quem é o cara que te impressiona assim, um lutador que você fala pô, esse é o melhor mesmo de todos esse aqui é o grande lutador que foi conhecido como o matador de greve é, não é? é, não é qualquer um Valente é, gente não é mais ou menos exatamente eu queria saber quem é o cara que te fala o cara que é o cara mesmo que é que é tudo de bom pro esporte se chama Anderson Silva, né? esse é o Pelé do MMA não adianta e o cara é gente boa onde vai todo mundo gosta carismático entendeu? a gente tava comentando aqui você acha que ele já tá preparando a saída? cara, ele já ele já tem dinheiro até a segunda geração já agora se ele quiser lutar mais você tá com dinheiro pra cacete também tu é trabalhando muito, irmão? não, tá com dinheiro eu tô trabalhando muito tu não tem ideia como eu trabalho, irmão mas o Anderson tem 36, né? 36 pra 36 ele vai arrebenta por mais 5 anos se ele quiser ir na luta mas se tomar vitaminas corretas, né? se tomar vitaminas vai ser grau descansado e descansar no ortobon nos colchões do ortobon, né? e dirigir o Kia o carro da Kia pode falar é é que é incomplica foi mal, foi mal foi mal maravilha, o Botafogo joga amanhã boa tarde agora foi lá em Botafogo peraí agora foi lá em Botafogo um abraço pro meu querido amigo Paulo Mendes que é diretor lá na Globo que é um botafoguense doente que bom aqui meu irmão ele não é Botafoguense o Botafogo é ele porque meu irmão não é possível como é fanático meu querido amigo qual teu time, Valide? meu time é MMA antigamente era Jiu-Jitsu, lembra? aí só tem time Jiu-Jitsu é MMA, meu irmão é que meu irmão, eu sou do norte é o que bota o dinheiro em casa o que é que bota o dinheiro em casa? MMA então eu sou MMA mas lá como pequenininho lá no Amazonas é nacional 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 Rio Negro Rio Negro é fácil Sul América vocês estão Sul América eu já não sei a gente é Sul América acho que os grandes você pode fechar a Sul América acho que os maiores ali faxe Rio Negro fecharam faxe Rio Negro nacional né que era um gigante é é da faixa nacional não de bobeira não Valide a gente aqui é clínica geral homem de short o Valide sabe tudo homem de short boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde ouvintes do FM bota especial é um prazer rever o Valide sempre é um prazer recebê-lo aqui no programa vendendo saúde jogando dinheiro avanço graças a Deus que bem-aventurado seja o Valide Ismael agora o Botafogo treinando tal gostei muito da entrevista do cada dia que passa eu me assim fico mais encantado com o Caio Júnior que é uma pessoa inteligente que fala bem tem uma noção exata do que é o futebol tá fazendo o Botafogo rodar e estou muito confiante para o jogo de amanhã contra o Santos que é um jogo importante me preocuparia com esse negócio de garotos da vida se fosse o Chaves não é vamos lá e vamos sacudir a roseira olha o Jungle Fight já é uma marca posso fazer uma pergunta Alexandre Araújo sim já é uma marca mais que nacional né Valide já cresceu de uma maneira absurda né aí eu ia te perguntar se você tem levado essa marca para o exterior tem eventos no exterior o que está acontecendo boa pergunta obrigado vamos fazer um um porrada rock porrada já é interessante vamos pensar nisso a parada é a seguinte começou no Brasil no Amazonas eu levei para a Europa para a Eslovênia mas o que acontece eu quero concentrar no Brasil porque o Brasil tem muito valor hoje o Brasil está na moda entendeu o Brasil é tá entendendo a economia está forte a gente brinca tanto tem muito político ladrão mas ainda tem muito político bom que faz coisas boas pelo Brasil e o Brasil é muito político está sendo velado agora na Capela 7 São João Batista menos um falando sério mesmo porque você vê entendeu pessoas boas pessoas que realmente fazem o país crescer porque meu irmão o Brasil está bem você vê carros você anda trânsito o senador Magno Malta até brinca comigo e diz está vendo você é culpa do Lula todo mundo está de carro aí tem esse trânsito todo entendeu então você tem que ter os lados tem bandido tem bandido tem em qualquer lugar meu irmão não está entendendo mas o país está bem então o que acontece eu quero concentrar aqui estou indo agora para Nova York semana que vem que estamos finalizando agora com a ESPN a renovação e sabe que a renovação tem que cair um tem um contato com a Globo todo mundo porque praticamente os ingressos já estão esgotados o Jungle Fight que vai ser distribuído nas lojas do Ortobon a partir de amanhã ali da área da Cidade de Deus que são quatro lojas que tem ali pela Cidade de Deus vão ser distribuídos convites amanhã entendeu porque o que acontece eu quero mas eu vou vamos vamos porra gostei da ideia vamos sortear é antigamente sorteava muito mas hoje está acabando graças a Deus lembra o Felipe falou ninguém está ouvindo então quem estiver ouvindo vai daqui a pouco tinha um 300 300 300 pares de convite então o que que acontece dessa vez vamos dar cinco pares de convite quem 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 puder ligar ou passar o e-mail vai ganhar cinco pares bom bacana vamos sortear lá na CDD mas ainda tem ingresso vendendo não vendendo o que que nós estamos fazendo nós estamos popularizando o esporte legal o Francisco Dias falou que é o presidente do Ortobon meu querido amigo uma coisa legal em noventa e um quando as contas estavam tudo atrasadas o primeiro patrocínio veio do Francisco Dias do Ortobon e depois de vinte anos continua meu grande parceiro e meu grande amigo né muito bem o Felipe estava até malhando hoje na academia de manhã malhando forte vou chamar o bebê lá que está na apresentação no Pedrinho lá no Larinha boa tarde bebê sério sério bebê boa tarde boa tarde Araújo boa tarde os componentes dessa mesa boa tarde você dona de casa Araújo a apresentação do Pedrinho foi legal o Larinha também o Araújo o fica aí então o clube é bem bacaninha cara voltou do Vigueira do Larinha até o Felipe apareceu na apresentação do Pedrinho para dar uma força para o amigo Araújo fiquei sabendo também que não vi mais reforço com o Larinha muito bem quem? ó sete convites podem aparecer na Larinha olha é mê mê Fabiano pode aparecer na Larinha alguém está botando o dinheiro aí quem é quem mais bebê? fala viado não aí acabou também já e o Pedrinho tem o depois do break aí você pode lançar que eu fiz a entrevista com o Pedrinho e outra com o Felipe ah vamos ouvir então depois do break daqui a pouco você volta então já está gravada a entrevista? já estou gravadinha estou tudo curitinho bem editado já mandou já ah legal o Larinha que fica de perto do Complexo do Alemão fica no Complexo do Alemão fica próximo fica próximo fica próximo o Luiz Roberto Duarte trabalha comigo falou o seguinte vamos lá no ginásio que é no Complexo do Alemão o Bebel é mesmo no Complexo do Alemão? não é mesmo é perto é mesmo nós temos que fazer um reveto no Complexo do Alemão não temos que fazer perto me falaram que a quadra de lá é muito boa eu tive que ter pouco tempo no Olaria o que o Bebel falou é bem cuidadinho o clube é bem legalzinho o social do clube é bem legal tem uma estrutura bacana tem um baile lá que é um sucesso no domingo as piscinas são bem cuidadas o campo está bem cuidadinho o Pedrinho é um baita no jogador se tiver condições físicas de jogar é primeiro que ele não tem físico ele não pode jogar porque condições físicas tem quem tem físico por exemplo, o time do Olaria que disputou o campeonato que tinha aquele garoto Araruama até o Dé foi treinador era um time bom se você monta um time com garotos que pra correr pra ele pra ele jogar vai se dar bem e o Olaria quem está botando dinheiro lá é um pessoal que estava no Vasco acho que o Paulo Angione está lá ainda e um cara que foi vice de futebol do Vasco é o Luiz Moreira que joga com dinheiro lá tu viu que olha, eu não sou do ramo do futebol mas eu vi que tinha alguém na parada a gente tem que botar Tavares e o Belão joga amanhã, né? joga amanhã Alexandre muito boa tarde amanhã a melhor torcida do mundo a torcida do Mengão campeã absoluta de audiência aqui no Rock Bola da UFM joga amanhã joga amanhã pela oitava partida consecutiva sem vitória aliás, sem derrota sem vitória tava acostumado tava acostumado já com as dez agora não agora são para a oitava partida invicta essa série maravilhosa o Flamengo jogando bem jogando bem o time do Flamengo tô gostando de ver amanhã teremos quase praticamente o time a laú aliás, os caras já disseram são favoritos vieram pra cá cheio de onda o técnico da Universidade Católica estamos há três meses sem perder é aquele do Leão Sol do Montilho é que é favorito no jogo contra o Flamengo isso é bom pra você passar lá pros jogadores antes do jogo pra dizer quem é o favorito o time vai quase completo praticamente completo deve ficar ali o Leonardo Moura de fora algum jogador que possa ter sentido alguma coisa mas o time vai completo com o Ronaldinho Thiago Neves e companhia muito bem e aí deixa eu falar uma coisa o Flamengo arrebentou também na quadra dele lá o Cacau que é vice-presidente lá do clube que é pô sangue bom cadu a turma lá a gente não viu porque a gente não pode entrar lá então a gente não na gávea a gente lá no Indurubu que a gente não consegue entrar o Indurubu é outra facção é outra facção os caras fazem fisicamente estão fazendo trabalho a Patrícia tá fazendo realmente trabalho desse entendeu de reestruturar o clube incrível eu gosto desse lado do business eu gosto do lado do negócio eu não gosto do futebol que pô eu não consigo torcer pro esporte coletivo na hora que cansou joga a bola pro lado eu gosto do esporte que quando tá trocando porrada o cara cansou acabou a firma pro outro passa o carro por isso tem que estar preparado por isso que eu amo tanto essa porra desculpa desculpa não você pode falar fica a vontade quem não pode falar porra aqui somos nós eu gosto muito desse lado desse lado do futebol entendeu por quê que é o lado realmente o lado olha o Ricardinho da Dombra americano daqui se é um flamenguista doente safado tem que botar um dinheiro do Junk safado muito bem aqui no Haguinho vamos ao destaque do Vasco e do Fluminense antes Vaguinho Vasco boa tarde rapidinho boa tarde galera do hotball amigos companheiros de mesa de bala o Vasco só joga no final de semana contra o horroroso Bahia vamos por a rodada pavimentei pavimentei domingo dois a zero internacional no Corinthians no Beira Rio e o Vasco mete a 5 a 1 no lombo do Bahia e aí somos líderes e o Tricolor atropela o Galo né Tony Platão boa tarde professor agradecer ao menino Thiago zero doze do cadete táxi que eu entrei no táxi tava começando o programa cheguei aqui não teve nenhum destaque parabéns um excelente motorista agora pergunto eu o que que você quer que eu faça cara tu não consegue vir de São Paulo pra cá no horário nego vai fazer a Copa do Mundo aqui nessa como foi a refeição no avião ah eu trouxe aqui o bebê monstro não tá eu trouxe mais um bolinho de chocolate nosso processo pra matar ele de hipoglicemia diabetes trouxe um bolinho vou deixar aqui pra ele hoje tem um julgamento uma torrada com polenguinho julgamento de quem hoje tem um julgamento lá do Fluminense todo mundo lá Abel Rafael Moura a galera não mas o Fluminense tem acho que Souza Rafael Moura Abel e tem mais um aí também nesse jogo Abel Rafael Moura e Souza é? é o Fluminense isso e o Renato queria que fosse julgado o árbitro que roubou o Fluminense feito esse roubou agora um bando de ladrão safado isso não tem no MMA também não porque o cara não tem como roubar o sujeito tá banhão caiu duro caiu duro mas o que acontece seguido no MMA agora eu vou falar depois do break você fala tudo bem break tudo bem pausa para o pipi fique ligado envie rock para 939 e assine o canal de notícias mais louco do mundo dos esportes rock oi FM as mais pedidas as menos pedidas e as nunca pedidas oi FM oi FM rock bola faz o dia do médico é parabéns um abraço para os médicos mas deixa de voltar peraí só uma coisinha ontem a gente esqueceu isso ontem foi aniversário de Alex Escobar que isso demos parabéns a ele no Rock Go aqui não dão por essa é a diferença Lopes tá vendo como são as coisas vai para lá vai para lá exatamente ontem eu vi estava lá com aquela jaqueta essa jaqueta de couro lá entulhado dentro de uma cadeira não conseguia nem se mexer a bunda estava lá embaixo na cadeira e ele só ficava com os bracinhos sem a cabeça não conseguia nem respirar ontem eu vi o Tony também o Tony tá demais ontem eu tava no multishow também eu vi lá passou o especial rock em rio você cantando lá no tributo da legião tava naquele canal gay também que isso o rapaz é clássico meu querido o Valente vai responder o seguinte é ponta firme a parada é assim nem é tão ponta nem firme como é que não acontece esse roubo no MMA arbitragem meu irmão tem evento o seguinte hoje eu sou presidente da confederação brasileira de MMA então o que que acontece tem produtores de MMA que é professor do atleta imagina ele põe o atleta para lutar ele escolhe o adversário e os juízes são todos da academia não dá entendeu por isso essa hoje eu tenho uma grande campanha que o treinador não pode ser não pode ser o produtor imagina imagina o Eurico Miranda escolhendo os atletas na época os times que eu sei que eu jogar contra o Vasco e os árbitros mas ele fez muito isso tu vê que quando ele foi presidente o Vasco ganhou muito então ele escolheu o mal tudo que você fala até hoje foi o melhor mas aí não quando ele foi presidente ele tinha outras prioridades mas entendeu essa é a minha grande luta por isso que não pode ter isso entendeu o professor o professor bota o companheiro de treino para ser juiz o professor escolhe o adversário do aluno isso é o fim do mundo por isso que a minha campanha é total hoje que na confederação brasileira de MMA que eu sou presidente não vai ter professor que é produtor entendeu porque isso pode acabar uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa Valide talvez o grande nome do um dos grandes nomes do MMA no mundo que surgiu do Jungle Fight seja o Lioto e o Lioto vai fazer uma luta que é uma luta espetacular contra o John Jones que é um cara que é um fenômeno agora passou por cima do Shogun tá batendo todo mundo baixou bateu nesse como é que é no Rampage Jackson e aí eu queria sua opinião o John Holmes o John Holmes pegava uma das pernas dele e batia e acabou então eu queria que você falasse o que você acha dessa luta se o Lioto tem grandes chances de vencer o John Jones é o Lioto porque o Lioto tem um jogo totalmente técnico ele faz muito tipo assim ele joga muito no erro do adversário paciência tem muita puta os caras são meu irmão a gente tem que fazer o rock porrada não tem jeito o que vai fazer o rock luta cola com a gente deixa acabar aqui o programa que nós vamos fazer esse bem vamos fazer um almoço de negócio na verdade vocês já entendem de luta vocês fazem a pergunta certa meu irmão e hoje a luta não tem jeito neguinho um 18 vai ser o esporte número um do Brasil junto com o futebol que eu estou no rock e bola se fosse outro programa dizer que a luta ia passar o futebol mas como nós estamos no rock e bola eu digo que a luta vai ser igual ao futebol então o Lioto tem grandes chances de vencer se alguém tem que ganhar pode ganhar é o Lioto por causa do jogo dele e eu conheço o Lioto uma coisa legal eu conheço o Lioto desde a época você já bebeu um xizinho com ele? não, aí queimou o fio ele já tem o fio sabe o que ele veio que confirmou essa fio não, é meu irmão e é verdade mesmo ele disse que é que é pô entendeu cada doido que eu sou uma mania não é meu irmão? você tem alguma mania assim Valê, diferente? eu tenho mania de trabalhar irmão sou doido por trabalho isso é verdade mesmo que eu digo que o nortista quando vem aqui pro Sudeste tem que trabalhar em dobro porque se trabalhar só o cara aqui do Sudeste trabalha vai dizer pô, vou contratar o cara daqui vou pegar o nortista por isso que o nortista no destino trabalha que nem um cachorro você estava falando de arbitragem a gente sabe que em eventos grandes não devem acontecer mas no boxe acontecia muito isso que é manipulação do resultado é bolso de apostas isso que acabou o boxe acontece isso no MMA só quando o professor só quando o professor é o produtor o professor é que escolhe os atletas o professor imagina o cara que é o professor do atleta escolheu o adversário do atleta isso é o fim do mundo por isso que eu digo quando você olha o evento que olha e o boxe o que que acontecia? não era uma por que que eu gosto tanto do ultimate? porque o ultimate não tem bandeira o jungle fight não tem bandeira eu não sou professor eu não tenho um time por isso que as lutas do jungle fight é porrada é tempo ruim eu não escolho um atleta fraco pra lutar com forte é tudo luta parelha e é o que acontece no ultimate não acontecia no boxe porque o produtor tinha contato com alguns atletas contrato com alguns atletas e esses atletas eles botavam as lutas mais fáceis pra ir subindo no ranking foi isso que aconteceu tu não via aquilo as stepstones isso que é escada que é aquelas stepstones que é aquelas pedras que o Naguila subia pra ficar subindo no rote o Naguila fez muito isso o Naguila pegava uns pedreiros o cara passava no meio da rua lá o Newton como é que é o Newton não sei das quantas chamava vem cá quer lutar contra o Naguila o maluco era trocador de onda que era o Falcão quem? Falcão alguma coisa? não teve o Falcone que foi o argentino teve o quebra-ossos teve um cara que depois foi jogar basquete no Corinthians é uma loucura é a primeira luta que ele pegou mais ou menos isso não acontece no Django Fight entendeu? porque o Django Fight só pega os melhores lutadores tanto que você viu três atletas lutaram o ultimate aqui do Django Fight os três venceram Yuri Marajó Paulo Thiago que é do BOP lá de Brasília lembra que ele falava do Paulo Thiago eu vim aqui eu falei Paulo Thiago vai arrebentar e tu viu Paulo Thiago tava arrebentando no ultimate e o Eric Silva todo mundo fala que esse cara esse Eric Silva vai ser um dos melhores pesos por peso do mundo o Eric Silva é um que treina com o Anderson e esse mesmo são os Silvas mandando ver aí eu falei pro cara do teammate esse Eric vai ser muito bom Eric Silva um amor Silva Valide mais um Silva é impressionante porque imagina Anderson Silva Wanderlei Silva tem tanto Silva bom de porrada mas o brasileiro preste atenção o brasileiro é guerreiro não adianta entendeu o brasileiro ele tem a vontade de lutar ele tem a entendeu é um povo é um povo lutador e a luta tem o arquético quem não gosta do ser humano é um arquético é um arquético é um arquético que isso é um arquético é um arquético aprendi com o flamenguista Sérgio Lira ele vai falar isso fala pra gente o arquético do ser humano é o arquético é o arquético é o arquético é o arquético tá no ser humano entendeu você gosta de lutar entendeu meu irmão a luta tá nos primórdios você pode botar um jogo de futebol uma partida de tênis uma ginástica olímpica e bota a luta no meio e vai todo mundo olhar pra luta todo mundo gosta de ver porrada não é uma coisa interessante hoje organizado hoje com regras hoje é MMA é mistura de artes marciais não vale cabeçada no caso do jungle fight não vale cutubelada o cara tá no chão não vale chutar o rosto então várias regras cartão amarelo cartão vermelho é realmente um esporte acabou a luta os caras se abraçam por quê? só querem dar uma vida melhor pra família na sua época era mais briga do que a gente na minha época era porrada a gente sabe que é esporte mas deve ter por aí uma série de eventos assim clandestinos sem regras não tem no interior do Brasil não tem um tipo de combate que fazia isso não, não aí tem denúncia pro ministério tem denúncia tem, lógico porque não existe mais isso vai acabar com o esporte se vagabundo botar um evento sem luva sem regra pô, é regressão total mas deve ter um monte de oportunista que faz esse tipo de evento não, tenta eu mando o ministério é isso, Valide faz esse tipo de evento tá popularizando tentando popularizar justamente pra popularizar pro pessoal ter acesso as regras são muito importantes e no canal combate não vamos esquecer que quem não tiver pode assinar o canal combate lá da Globosat já é o prêmio é o prêmio é demais então Valide eu que sou um amante não ia falar mãe melhor não eu que gosto muito de MMA eu gosto do esporte eu quero ver uma luta bacana um evento espetacular o que que eu faço no sábado agora o que temos que temos na Cidade de Deus o maravilhoso Jungle Fight o Jungle Fight você vai lá nas lojas do Ortobon pegar os coisas nas lojas do Ortobon da Cidade de Deus um jabazinho entendeu lá na da da Ortobon a partir de amanhã na Cidade de Deus que vão ter alguns ingressos vai rápido vai de manhã porque deixei a tarde não tem mais ingresso que é impressionante qual a capacidade lá da quadra? duas mil pessoas com mais a área VIP quinhentas pessoas dá duas mil e quinhentas já vai tá lotado não, mas já tá não, isso não dá nem pra tipo assim é mais realmente pra televisão mostrar como a Cidade de Deus melhorou todas as melhorias lá com a Miriam que faz o excepcional trabalho lá da pô, a Miriam é guerreira, irmão imagina você ser administrador da Cidade de Deus aí da UPP tem que ser entendeu tem que ser muito competente tem lá falei até com 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 o o Lula o administrador o Lula é bom também lá que é da associação de moradores lá, pô, esqueci até o nome do meu parceiro lá mas são muito ruins de nome desculpa, irmão deixa eu sortear a galera que vai lá no Jungle Fight são cinco pares já mandaram já mandaram muita gente mandando aqui mas aí como é que eu vou passar esses nomes aí anote aí, Vaguinha a galera que faz são cinco pares calma aí o Jungle Fight 33 na CDD no sábado a partir das oito horas da noite peraí então um detalhe também que nos próximos eventos vamos fazer um trabalho também porque o que acontece chegar no lugar não tem que só chegar botar os caras pra sair na porta neguinha assistir não mostrar esses bairros novos estou conversando também com o Sérgio Sveiter que é o secretário do trabalho que é justamente pra fazer um cadastramento da população tá entendendo? fazer realmente um trabalho forte e o Sérgio Sveiter é uma faixa vermelha e preta de jiu-jitsu então essa turma mesmo que é da luta que hoje estão nesses cargos tão brilhantes que fazem um trabalho tão legal aí o Sérgio vamos fazer esse trabalho realmente de é interessante carteira de trabalho entendeu? quem não tem carteira de trabalho nas comunidades e lá são ônibus entendeu? resgate da cidadania mesmo isso como é que é? resgate da cidadania foi melhor que arquétipo Vitor Palermo Viana Vitor Palermo Viana Vitor Palermo Viana o Leonardo Zé de Souza Leonardo Zé de Souza o telefone dele é 25 não, não, não a Cristiane Konitz Cristiane Konitz Konitz como é que é esse Konitz aí? K-O-N-I-T-Z Konitz Cristiane Konitz Márcio Guimarães da Silva Márcio Guimarães da Silva e o Daniel Jackson Ribeiro Daniel Jackson Ribeiro Daniel Jackson Ribeiro Daniel Jackson Ribeiro vamos lá como é que essa galera vai pegar o como é que vai pegar deixa aqui deixa aqui deixa aqui então vai buscar aqui na 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 Jangadeiros 48 Panema Segunda da Lopes Maravilha o Botafogo Maravilha Exatamente tem o Renato que vai fazer uma falta danada e aí a gente vai de Bruno Tiago jovem promissor que andou masticado mas tá voltando ao time agora e disse é uma honra substituir o Renato esse craque esse fenômeno esse Maurício é muito bom esse presidente muito bom presidente meu irmão Botafogo botou também o Landau botou os caras realmente profissionais quando você profissionaliza qualquer coisa fica bom mas tem que ser profissionais competentes esses caras do Botafogo realmente são incríveis tem o Landau tem o Landau tem o Landau tem o Landau tem o Maurício Assunção que é o meu presidente tem o Marcelo Guimarães que é lá do Marcos quem são os suínos você sabe o nome dos suínos e eu tive o prazer Anderson Silva e o Anderson André Silva e Anderson Barros eu tive o prazer ontem tem um amigo querido que é diretor de comunicação do Botafogo Tiago Alvim meu parceiro querido amigo Tiago Alvim é lá do Carioca da Gema figura emblemática no mundo do samba ali na Lapa e no Botafogo colocou uma garrafa de uís ele me conquistou ali eu não consigo olhar pra ele mais sem me lacrimejar porque ele botou uma garrafa de uísque na minha mesa e eu com uísque eu fico danadinho é mesmo vou te dar uma dica Tereza Cristina essa história é muito boa como é que você chamou Tereza ela não me lembra eu cuspi a Tereza vou se ferir em cima da Tereza você precisa ir lá no programa boa Tereza ela não entendeu nada me deu o telefone e graças a Deus deu tudo certo no final que ela começou a vir ao programa e o Tiago me ligou ontem tá sumida Tereza deve estar viajando porque a mulher é danada acho que a mulher e o samba são coisas maravilhosas tá na Europa tá na Europa e aí eu tive o prazer ontem de ser convidado pelo Tiago a ir hoje em General Severino vou sair daqui estarei indo pra lá para um almoço com o Newton Santos olha que maravilha que é almoço com o Newton Santos que vai estar hoje lá vai conhecer o túnel do tempo lá que são imagens dos jogadores toda a história do Botafogo melhor não exatamente é melhor pra vocês não né vai entrar vai ver lá todas as imagens do Botafogo o Botafogo cultuando seus ídolos né que é muito legal também eu vejo assim pô tem ídolos que são pra sempre ídolos normalmente são branco Newton Santos do Botafogo por exemplo o Roberto Dinamite no Vasco né o Zico no Flamengo então tem camisas por exemplo a camisa o Fluminense tem o então tem a tonelada de ídolos inclusive eu digo agora agora tem vários o Fred por exemplo é campeão brasileiro no Botafogo ganhou alguma coisa tá bom você ficou nervoso sabe por quê? porque o Botafogo é honrado de Rússio o Botafogo é honrado de Rússio deixa ele tá passando mal ele ontem se prendeu ontem lá Rússio aqui não ganha nada aí aí vocês de casa eu falo o seguinte esse ficou puto ficou perdendo 10 anos de rock e bola não tem um título expressivo em 10 anos de programa tem um título expressivo tem algum título? não não tem aí o que acontece o Botafogo tem o Botafogo tem o Botafogo já foi enterrado como indigente que jogava muito mais que ele esqueci do Garrincha ainda tem o Garrincha enterrado como indigente o Botafogo por exemplo eu não acho legal mas se fosse imortalizar assim poderia imortalizar a camisa 7 a camisa 6 o Vasco a 10 do Roberto a 10 do Zico no Flamengo e o Fluminense Fluminense talvez a Unimed Unimed ídolos são ídolos vocês que barraram o Didi preconceito do Fluminense que tinha não foi barrado isso é verdade vocês barraram o Zacarias tá bom quem é o Zacarias? o Zacarias não então é isso então eu tenho este prazer de ir lá hoje dar um abraço afetuoso com todo o carinho do mundo convoca a torcida que tiver de bobeira ali por Botafogo você não vai almoçar com a gente não? há quantos anos tem o Alton Santos? tem muitos anos vou procurar no bom o Wikipedia mas uns 80 é bravo tá doente tá doente mas o Botafogo dessa vez graças a Deus não o abandonou tem cuidado bastante dele então Tiago Alvin muito obrigado pelo convite estarei lá porque é sempre bom reverenciar os ídolos nasceu em 25 8,6 garrafas de uísque só no Carioca da Gemma estarei lá vou botar um Fusion lá pra você que é o Energy Drink que eu esqueci de falar Fusion é o novo patrocinador da Beb? Fusion Fusion deixa eu te falar vem cara eu tenho um colar com você você tem que chamar a gente pra fazer o rock porrada isso é certo valeu de atenção você tem um novo motivo pra colocar mais aventura em sua vida chegou o Space Cross suspensão elevada ah esse é muito bom pedaleira de acesso faróis de milho e neblina roda de liga leve aro 15 direção hidráulica câmbio automatizado iMotion mesinha tipo avião para os caronas do banco de trás é isso hein tem vidros e trava elétricas de série sensor de estacionamento interior com revestimento exclusivo e alarme é um baita carrão pra você usar sempre no ferrero é de verdade eu tenho um amigo que tem um carro desse é espetacular espetacular eu fiquei chocado aí a Volkswagen apoia MMA pois é não tem esse detalhe novo Space Cross cabe a aventura que você imaginar Tavares é amanhã Mengão e Eli Laú né isso amanhã 9h50 contando com o apoio da torcida torcida que tá comprando o ingresso desde domingo domingo começou a venda pra sócios continua hoje já pra pro resto dos torcedores você tá vendendo tão vendendo nos lugares de sempre lá em Niterói tem um posto ali na rua São João eu tenho um posto aí atrás você nem sentiu né não oi é minúsculo nesse frio nesse frio que faz nesse estúdio entra porra aonde não mas tá bom a temperatura aqui tá boa tá bom tá trinta e cinco não fala que tá bom não senão não vão consertar o acondicionado é que o Valir tá acostumado com Manaus mandou bem mandou bem então o Flamengo é isso vamos completos com alguns algumas poupanças que o menino Luxemburgo vai fazer ainda tá pensando ainda qual mas o time do Laú vem com força total diz que vai ganhando o Flamengo aqui dentro que não quer nem saber tem três meses que não perde um jogo são líderes lá do campeonato chileno nossa o Chile é muito bom de futebol né líderes do campeonato chileno o que é isso hein nossa isso configura alguma coisa pode configurar pode dar vantagem pra alguém vamos sacudir o líder do campeonato chileno nossa então o chileno tá bem é muito bom esse campeonato chileno o chileno tá bem os vinhos chileno eu não acompanho nem um brasileiro imagina o chileno então então o Luxemburgo estudando ali como é que vai compor esse meio de campo ali tem o Bottinelli pra entrar que tá jogando bem tem o Ronaldinho tem o Thiago Neves que vai jogar também o Thiago Neves que quer os dois títulos ele já falou que o Flamengo tem condições de papar os dois títulos são freguetes da Laú não freguei nada nós ganhamos lá nós ganhamos lá ganhamos lá ganhamos lá ganhamos lá foi um acontecimento aquilo ali foi o jogo do século nós vencemos lá e perdemos aqui ganhamos lá de 2 a 1 perdemos aqui de 3 a 2 mas foi um um vacilo foi um lápis foi foi Flamengo não merecia ter sido eliminado mas foi foi aqui dentro inclusive estava no jogo um jogo confuso foi um jogo à tarde você falou que mereceu ser eliminado foi um jogo à tarde complicado não teve jogo num dia não me lembro nem porque foi porque era da chuva não foi? chuva já pensaram ele fazer em parceria com os clubes o campeonato brasileiro de MMA? tá maluco isso aí porrada isso aí é um problema uma coisa que eu meu irmão eu sou griladão porque é o seguinte a força o que que acontece com o futebol a força monetária do futebol é muito forte pode matar neguinho pode acontecer o que for que não acontece nada o MMA vive num mundo tipo assim neguinho diz que é violeto então tem que a gente tem que tomar o maior cuidado pra não ter briga não ter confusão entendeu? por isso que tem que ter pô não pode nunca e o que você acha dessa associação dos o minotauro agora tá com internet o Thiago o Paulo Thiago o Paulo Thiago o Cruzeiro acho legal 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 porque é o seguinte os caras representam o Brasil e o atleta de luta ele representa a vontade de vencer a força o time de futebol se aliar ajudar esses atletas é muito legal não quer dizer que ele entendeu? o meu medo da associação é com as torcidas organizadas o último agora que entrou entrou com a camisa da da Gaviões Gaviões eu falei meu irmão torcida organizada não pode entrar hoje é multado mas time de futebol por causa do ultimate eu também não gostava muito de associar porque meu irmão não pode sair briga em evento de MMA nós ainda estamos consolidando esporte mas antigamente não aconteceu das academias brigarem mas por isso que acabou ficou um tempão sem ter evento no Brasil justamente por causa de confusão hoje em dia não mas era vale tudo na época não era MMA MMA nunca teve porque é um esporte realmente vale tudo era guerra total não tinha não tinha caô eu acho legal o clube é legal inclusive eu tinha até falado o negócio do Pulga com o Flamengo lá com a Patrícia você está ouvindo aí você que gosta do esporte só não respondeu porque a gente não pôde entrar lá mas tudo bem um dia ela responde vai responder tá entendendo eu sou preocupado com isso com a torcida organizada porque a torcida normal mesmo não briga a torcida normal quer ir se divertir quer ir passear levar a família isso que eu quero para o MMA é muito simples e fico tipo assim grilado outro que vai ser julgado hoje é o William rapaz estou vendo aqui o William pela expulsão contra o São Paulo pode ficar fora da minha conta tem muita gente querendo que ele vá para o banco e tudo é um grande jogador é um jogador quando é rico assim não precisa falar é um William batizaram num carro lá na Fórmula Indy com o nome do Dunwell que morreu de uma escuderia de vez em quando vamos ouvir um bate-papo do bebê monstro com o com o Pedrinho bate-papo informal e irreverente informal e irreverente com o Pedrinho antes do Pedrinho o Felipe que estava lá não com o Pedrinho então vamos lá rapaziada do Rock Bola estou com o Pedrinho o Pedrinho o cara do bem jogou no Vasco jogou no Palmeiras um cara que todo mundo torce por você sempre torceu Pedrinho o que te trouxe aqui para o Olaria de verdade? então eu passei dois anos sem jogar e senti muita falta de jogar realmente do compromisso da cobrança e como eu passei dois anos aí jogando showbola sem ter problemas mas eu acho que é o momento de eu me dar uma nova oportunidade tentar jogar com prazer sem muita pressão na minha cabeça para que as coisas possam acontecer de uma forma positiva eu sei que já está ligado mas eu vou te adiantar está vindo mais gente para jogar teve gente que jogou contigo no Vasco tem gringo vindo para jogar também no Olaria está todo mundo ligado que de repente o Pet pode aparecer por aí tomara seria uma boa dupla já vivi essa dupla no Santos com o Pet seria uma boa dupla quem sabe vamos lá só mais uma pergunta para a rapaziada do Rock e Bola tu curtia domingueira do Olaria aqui? as vezes as vezes não muito as vezes é bom aqui o coro come rapaziada do Rock e Bola está convidado que a casa é show de bola valeu Pedrinho boa sorte no Olaria beleza obrigado valeu valeu Pedrinho grande Pedrinho toda sorte do mundo para o Pedrinho que merece um grande ser humano um cara muito bacana e acima de tudo Tony ele teve uma postura no Fluminense que o Deca fez em outros clubes ele não era ladrão de clube ele mesmo sentiu que não tinha condições mais estava com problemas físicos estava com problemas físicos e parou eu queria fazer uma pergunta para o nosso querido depois do break ele responde a sua luta memorável memorável foi contra o Royce uma delas mas essa é a luta que a galera que inclusive virou a lenda dos exterminadores de Grace mas isso não existe mais porque os caras são meus amigos vai entrar o comercial vai entrar quem paga a conta de todo mundo agora queridos amigos escutem com carinho porque esses são aqueles que pagam a conta da fila bota o comercial bota o comercial bota o comercial pausa para o pipi fique ligado envie rock para 939 e assine o canal de notícias mais louco do mundo dos esportes rock bola existe música além das outras rádios o IFM livre rock bola muito bem olha que está rolando o pampo rolando prova de natação agora eliminatória dos 200 livre tem o Nicolas Oliveira na piscina na raia 4 e o André Schultz na raia 3 terminou agora a prova né vai vencer o norte-americano isso é sinal não não é eliminatória 200 livre masculino é a primeira bateria apenas aí Matthew Edward Payton Matthew Edward Payton dos Estados Unidos Matthew Payton Matthew Payton não é nada de peito né Matthew Payton Valide está acompanhando o pampo você vai perguntar para o Valide se tem algum projeto aí se estão trabalhando para transformar o MMA em esporte pan-americano esporte olímpico existe isso? é existe muito caô né que neguinho vem ah eu quero que seja olímpico ah eu quero meu irmão quero primeiro popularizar o esporte o esporte ainda tem muito que ser popularizado entendeu esse trabalho que eu faço de não cobrar ingresso que as pessoas vão assistir esse trabalho que nós estamos fazendo com a Cufa agora de realmente a população poder assistir entendeu aquela galera mesmo que vão ser os futuros campeões pô fico feliz de ver que tem pô imagina vamos fazer um evento na cidade de Deus irmão tá entendendo antigamente todo mundo só falava mal mais popular é impossível antigamente todo mundo falava mal na cidade de Deus a Cufa pô o Ataíde é gênio irmão MV Bill eu não conhecia pô MV Bill nota 10 e o Celso não conhecia o cara e a primeira vez que eu conversei com ele ele caladão né caladão eu falei pô irmão fala aí irmão gostou não valia aí começamos estamos desenrolando entendeu fazer os eventos mesmo no Brasil inteiro o cara o cara é excepcional posso te falar fiquei surpreso com o Celso o cara nota 10 porque tem tanto esporte mas isso é um futuro primeiro ainda tem que ir o Jiu Jitsu a realidade é essa como ser realista mas acho que Jiu Jitsu não perdeu muita força com o MMA o Jiu Jitsu não perdeu não é diferente não 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 é porque o meu irmão o MMA é incrível se você que está em casa for assistir se apaixona eu me amarro imagina uma parada o que que é melhor você ver uma luta dessa de MMA ou uma greco-romana não tem o que falar o MMA hoje nos Estados Unidos tem tradição mas é história vou explicar uma coisa pra vocês tem muito lutador americano nos Estados Unidos é não colégio praticado os caras de São West vou explicar uma coisa pra vocês quem assiste o evento de MMA se apaixona porque não tem jeito imagina os caras dão a vida ali pra vencer e tipo assim dão a vida é mal dizer né lutam entendeu com raça com determinação por que vencendo dá uma vida melhor à família entendeu e 90% 98% dos atletas realmente vem de uma classe de trabalhadores mais ralador entendeu que eu digo o seguinte não dá uma vez o cara eu vou contar mais trabalho isso é verdade estava em São Paulo eu falei Valide eu queria lutar o cara até bom de jiu-jitsu aí quando chegou na hora não mas vamos lá no meu restaurante hoje à noite que eu quero opa aí não sai nada irmão porque o primeiro socão que entrar aqui lotar dente nariz pra dentro ele pede a conta vai pro restaurante é e vai ah meu irmão eu vou te falar o seguinte é o esporte de casca grossa é o esporte de pessoas inteligentes porque pra você lutar MMA você tem que ser inteligente irmão tem que saber judô jiu-jitsu boxe luta livre meu grande amigo agora pedrinho né pedro gama filho muay thai tem que saber tudo isso karatê que o Lioto veio do karatê pancreto né que pode bater no chão todas essas lutas numa só chamada mix martial art por isso que hoje é um esporte por isso que você falou ah tem briga antigamente era luta contra a luta hoje não todas as lutas todos os lutadores treinam todas as lutas esse John Jones veio de que? porque é um esporte veio de que? muay thai? o John Jones veio acho que é muay thai veio de alguma coisa que esse cara é bom pra caramba esse filho da amor eu tinha te perguntado antes qual é a luta que você fala assim pô essa foi a minha luta que realmente você vai mostrar pros netos pra todo mundo que tá lá que é a luta que você fez eu acho que a luta com o Eugênio Tadeu em 91 que é uma coisa interessante em 91 faziam 7 anos que o Brasil não tinha MMA não tinha vale tudo na época que o jiu-jitsu tinha ganho tinha perdido o Eugênio tinha ganho de um cara da luta do jiu-jitsu em 92 em 91 e a última luta tinha sido em 84 no Brasil de vale tudo só que depois a luta livre tava crescendo muito os caras estavam começando a dominar o mercado porque os caras estavam crescendo e a galera do jiu-jitsu como já tava bem tava retraído aí o que que acontece eu fui pros jornais e escancarei falei desafiava qualquer um pra lutar comigo e em 91 depois de 7 anos por causa do meu desafio teve o desafio jiu-jitsu contra a luta livre que passou ao vivo na Globo na Globo aberto isso foi no Grajaú o único evento que passou na Globo mas vai passar o Globo tá negociando agora se Deus quiser vai fechar agora com o time ele é violento mas ele já tinha um direito era coisa política era coisa política interna inclusive o Boni já tinha colocado sabe que o Boni é o maior visionário que tinha hoje o Boninho que é meu irmão também é outro casca-grossa gosta de MMA as pessoas que entendem que sabem o que é audiência entendem do esporte sabem que é um esporte que é um esporte que não é violento porque você imagina tem a parte de agarrado e a parte de jogar pro chão e isso tira muito o lado da porradaria do box o box é muito mais violento deixa muito mais deixa sequela o MMA o MMA não deixa sequela porque você vai pro chão levanta derruba a plástica porque que o MMA acabou praticamente acabou com o box porque eu eu adorava box eu não consigo assistir luta de box imagina dois caras só pode socar MMA pode socar chutar derrubar vai pro chão finalizar é muito menos perigoso e graças a Deus nunca morreu ninguém dentro do ringue de MMA isso é incrível né isso é incrível porque é um esporte e hoje nós estamos trabalhando forte porque o dia que esse esporte for pra Globo a gente bate futebol eu não tenho dúvida nenhuma como se dois e dois são quatro e tá sendo trabalho tem pessoas inteligentes lá dentro dois e dois são quatro pelo amor de Deus é me me depende isso é verdade o Daniel não pode falar aqui o que vamos falar aliás é dizendo que o estádio do São Cristóvão tá sendo vendido por uma construtora paulista é verdade que construiu um condomínio num local em troca a tal construtora ergueria um novo estádio na ilha do Governador na sede náutica é o São Cristóvão tem uma sede náutica porque é São Cristóvão futebol e regatas é no final ali da linha no final não na linha vermelha entre a linha vermelha e a linha amarela então teria essa promessa de mas é tipo a promessa como aconteceu com a América a América nunca mais foi o mesmo depois que perdeu aqui a salda Tijuca parece que tem uma lei aí eu não sei se é lei se é estadual se é municipal que todos os estádios são tombados mas no caso do São Cristóvão é melhor não continuar o mesmo mesmo porque o mesmo agora é muito ruim é mas os clubes pequenos aqui do Rio eles tem uma dificuldade que aí realmente fica difícil da prefeitura ajudar às vezes o clube de cidade o time de campos o time de não sei da onde tem ajuda a prefeitura que não tem então bom sucesso parece que essa lei foi criada porque acho que o bom sucesso é perder o campo também estava cheio de dívida é perder o campo o São Cristóvão tinha essa possibilidade não sei nem se é jogo pro São Cristóvão acho que não né cara sair de São Cristóvão mesmo vai acontecer o que aconteceu com o América deixou de ser um clube de São Cristóvão vai ser um clube da ilha e aí o América que era um clube da Tijuca que as pessoas da Tijuca gostavam muito frequentavam os jogos foi lá pra casa do xaralho comentário Platão fala aí do Flusão aí Flusão que está na briga pelo título briga pelo título mais uma taça a Brama não reformou nessa sala de troféus está reformando então está reformando isso é de espaço tem um time que tem sala de troféu tem um time que tem catacumba pra enterrar as pessoas porque não ganham troféu essa é a diferença imagina tem vários que não ganham nada e o Fluminense acho que o Fluminense vai ser campeão brasileiro e cada vez que vou a São Paulo sinto temor no povo paulistano por quê? porque eles estão vendo o Fluminense chegando 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 e imbatível como disse o Fred esse time quando engrena ninguém segura engrenar 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 ainda engrenar Fred não joga vai fazer falta eu acho que o Fred faz falta para qualquer time do mundo o Fluminense pode levar um belo do ferro eu gostei que você tenha um carinho pelo Fred o Fred é um craque de bola o Fred é um Anderson Silva da parada e decide tudo o Fluminense Moura mas joga esse jogo esse primeiro não pode já ser suspenso acho que pode já não sei se eu fico que é muito chateado com uma suspensão no Rafael Moura você tem Sobe você tem Marte Lúcio você tem Ciro 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 já fez gol fez gol fez gol e chorou não foi? chorou chorou porque ele estava acostumado eu não sei onde anda o Ciro rapaz quem que ele vinha jogando tá onde? não deixa eu falar fala sendo que eu conheço é um cara que é médico do coração que é um médico muito bom de coração isso eu conheço isso é bom? ah não mas jogador tá Fluminense não é jogador cirurgia então o Fluminense tem muitas opções mas mande um abraço pra ele que hoje é dia do médico porque o Fluminense também é um clube que consegue ter um grande patrocinador sem transformar a camisa do seu time em outro time porque as cores marilhas são mantidas a minha camisa não é preta branca vermelha amarela por exemplo a minha camisa é verta mudaram a terceira camisa tiraram o verde do escudo e colocaram o dourado mas eu acho que não o dourado todas as camisas podem ter dourado eu acho que o escudo é todo o grenado então tiraram o verde e o branco também ninguém pode mexer no escudo do time o escudo não é dourado a camisa é dourado o escudo é dourado não dourado são as linhas e a linha o contorno é dourado mas mexeram lá mexeram no escudo mexeram no seu escudo não meu escudo jamais mexeram mexeram nem se botar um dinheiro não muda se tivesse mexido no seu escudo talvez se tivesse ganho samba é verdade é isso sim valeria o escudo você não daria o escudo para mexer chamaria o escudo valeria é uma boa pergunta essa parada de escudo não pode mexer nunca só pode mexer no escudo dos outros existe muito preconceito no meio do MMA com o homossexual valeria claro que não um lutador de MMA é um cara muito corpo tem lutador show de preconceito tem lutador pedraço show de preconceito olha vou falar a verdade para vocês a verdade mesmo bota a música de pederasta música para pederastia é é é é um caso não não estou pensando aqui realmente o cara que gosta de se agarrar muito esse negócio de se agarrar também é complicado quando tu está lutando lá de repente tu vê o pai e fala o que é desse cara que está no analar na hora o cara mora o outro gritando o outro gritando de fora virei de quarto virei de quarto o que que é isso o cara está excitado sabe quem está ligado neste programa quem? Bruce Puffer brasileiro Rods in the house ele vai ser o anão o Rods vai ser o anão o grande o Jango Fá de Sábado na Cidade de Deus ele gosta de dar o anão a gente parou parou de falar no Jango Fá na Cidade de Deus nossa querida Cidade de Deus minha querida amiga Miriam ideia do Francisco Dias da Orto Bom quando o atleta Jabazinho de leve de leve Ortobol um colchão para cada um merece merece rock e bola merece muito Francisco Dias estamos aí estamos juntos os colchões da Násia que é o lado de casa que é muito bom fala fala não e falando isso que está falando mesmo de que? da CDD massificada sensacional isso é legal imagina quando for fazer aí me liga hoje se essa tá aí que vamos fazer no complexo alemão entendeu são coisas interessantes que eu vim falando você jogou fight no prévio não eu não vou te falar o seguinte meu irmão estou feliz porque imagina você lembra a primeira vez que eu vim aqui foi em 2008 eu acho quando eu voltei para o Brasil para voltar a fazer os eventos ainda estava morando aqui hoje eu fico muito mais no Brasil o Jango Fá tem quanto tempo? 2003 irmão nós começamos na Amazonas em 2003 uma coisa interessante para chamar a atenção do mundo para preservação da floresta amazônica isso em 2003 então o Jango agora falando sério é sempre aquele lado alguma causa social entendeu tem que ter uma causa acho que você não pode fazer uma coisa só por fazer tem que sempre esse lado mesmo tem uma pergunta boa para o Valide vai falar do Fluminense algum dia vai falar sim Daniel Vasconcelos o Fluminense só depois de me falar o ídolo sem ser o Bernardo Vôlei você quer que eu comece por onde? por Marcos Carneiro de Mendonça esse cara é muito bom mesmo começa pelo Paraguai já já só queria o é que eu lutei de futebol não é sacanagem posso começar por Marcos Carneiro de Mendonça o primeiro goleiro da seleção brasileira inclusive o termo torcedor surgiu por causa das meninas que torciam do Brasil e Copas do Mundo foi marcado por um jogador do Fluminense por um jogador do Fluminense posso falar de preguinho preguinho que foi campeão de futebol campeão de natação campeão de basquete não mas tem uma estátua dele lá no ginásio do Fluminense um busto Coelho Neto Coelho Neto é uma cidade não não Coelho Neto é o nome da boa do Fluminense não conheci esse eu não conheço é o nome da Castilho o Coelho Neto é o quebrado então por que você não respondeu na hora pra aquele rapaz aquele botafoguense ali não adianta você tem um filme chamado o rato que ruge é o caso do Botafogo é o rato que ruge o tempo inteiro se eu fosse fazer uma coisa é menor que o Fluminense caraca não você ia fazer uma pergunta imagina se fizessem o Fluminense está tranquilo rapaz é um time que é a ser batido porque é o campeão brasileiro por isso que apanha toda hora o time o ídolo do Botafogo é um animador de vestir eu tenho uma inveja do Fluminense sabe por que? a Unimed não larga a Unimed olha pro Django Fad também a Unimed essa Unimed é necessária só que o Fluminense é o pior do Rio você não tem direito de ficar aqui também sacaneando desculpa só do Coelho Neto que eu sabia mas eu não tinha certeza é só confirmar só é Guarangu não não é o bairro o Coelho Neto ele criou o hino do Fluminense que não fez tanto sucesso o filho dele João Coelho Neto é o preguinho na verdade o hino de todos os clubes não é o hino de todos os clubes é verdade os hinos oficiais são hinos desconhecidos por todos são hinos tudo do estilo parnasiano é mesmo rock e bola também é cultura parnasiano na época era a moda poética é bife a parnasiano parnasiano comi muito tem policial que anda parnasiano também é esse rapaz é o time eu repito a ser batida é o campeão brasileiro caiu de novo esse aí escrotizou o cara da vai lá vai continuar é o brasileiro ainda por cima a câmera elástica agora é é vamos direto ao pão com o tavo isso eu tava no carro vindo pra cá ali na rã não faz efeito nenhum porque ninguém tá vendo olha o que o brasileiro mas a ideia é essa mesmo agora a câmera piscina de bolinha olha o que o brasileiro fez olha isso olha o que o brasileiro fez ele saiu ele saiu é o brasileiro eu vou te falar o seguinte vou te falar o seguinte eu não gosto de falar pô que pena né a pôcadeia deve ter treinado bastante a boa recorra o brasileiro quase foi parar na arquibancada acabou Tony mas ele dispassou bem é piscina de bolinha também esporte olímpico agora vai ter deve ser piscina de bolinha com a corda elástica fica um cara sentado naquele banquinho amarelinha elástico então vamos fazer a pergunta eu vou perguntar ao Valide tem uma pergunta legal aqui de um telespectador ouvinte você está diminuindo a pergunta de Tony não estou diminuindo Bruno Machado não não é Bruno Machado é o Daniel Basconcelos pergunte ao Valide que ele acha do UFC comprando todos os eventos ou quase todos os eventos do MMA se ele venderia o Jungle para o UFC o UFC em 2006 já tinha feito uma proposta para mim mas eu expliquei que o UFC não precisa comprar tá entendendo meus atletas já vão para lá porque que ele compra os eventos do UFC para pegar os atletas eu já tenho tipo uma parceria com eles que os campeões do Jungle vão para o UFC então deixa o Jungle com o Caboclo lá do Norte que a gente vai tocando entendeu vamos trabalhando até porque o Jungle é um evento muito específico dentro do MMA né surgiu ali na em Manaus na Amazônia no Rio da Selva hoje tipo assim o Pride o Pride entendeu hoje já transcende já transcende isso entendeu porque o que acontece imagina que hoje o nosso evento passa em 40 países é incrível isso é incrível então o nome o nome é legal a logo é legal entendeu tipo assim você vê a logo do Jungle é muito interessante entendeu então já não o nome fica tipo assim é até madeira é mas ninguém mexe e o que você fez lá em Vila Velha foi muito interessante muito louco esse esporte é tão forte muito louco imagina evento choveu meu irmão não saiu ninguém o próprio senador falou impressionante a força desse esporte porque você imagina se fosse qualquer outro esporte neguinho ia embora choveu neguinho ficou até o final e a televisão cobrida chove todo dia meu irmão foi incrível pior de tudo quase não chove lá quase não chove quase não chove é interessante mas arrebentou foi um sucesso nós já voltamos 3 vezes no Espírito Santo porque arrebentou os caras viram que na chuva ninguém saia e pô arrebentou a questão é pro empresário Valide que é um grande empresário diga-se de passagem verdade quando ele fala vai lá sexta-feira vai viver carregando cadeira bronco é o cacete porque esse homem é um açougue o cacete é o bairro eu queria perguntar você já tem uma noção contando o Pride diando tudo de quantos milhões ou bilhões de dólares por ano o MMA já está mexendo já tem uma estimativa disso? tem nos Estados Unidos eu vou te falar quanto vale a marca UFC a marca UFC hoje vale 2 bilhões de dólares não é incrível porque meu irmão é aquilo que eu falei aqui logo no começo do programa quem vai assistir um evento de MMA se encanta porque são luzes música pô vocês tiveram lá vocês viram porque é realmente uma parada diferente é diferente porque é emocionante imagina uma coisa não tem não dá pra quando o cara cansar passar a bola pro lado não dá pra quando o cara cansar olha treinador substituição por isso o cara tem que treinar o cara tem que ralar realmente porque é tempo ruim o tempo todo irmão não tem caô você não viu uma luta dessa um jungle fight uma luta vazio impressionante está sempre lotado inclusive as mulheres estão gostando muito é o público feminino cresce 43% é o público feminino no Brasil e nos Estados Unidos 49% é o público feminino eu me amarro esse é um dado que é interessante não sabia eu descobri porque as vezes até na Patrícia Cogut a Patrícia Cogut ela sempre faz uma cobertura muito legal como vocês falaram hoje o negócio da Patrícia Cogut que não pode repetir mas é bem legal o que o Tony falou porque nós já fomos com as nossas respectivas no jungle e assim a estrutura sensacional segurança não tem mais negócio de porrada não existe não existe profissional respeito é uma coisa que eu esqueci de falar em público feminino 50% dos convites são femininos 50% são a metade Alexandre rapidinho aqui só o negócio rapidinho só o negócio do julgamento aqui eu abri aqui o He-Man vai responder no artigo 254B cuspira em outro no código brasileiro corre risco de ficar fora do resto do brasileirão já o Souza expulso durante o jogo o Souza foi expulso numa jogada que não era nem pra ser expulso pra ficar jogada violenta o árbitro também foi indiciado e o Renato também com base na imagem a procuradoria pediu o indiciamento do Renato pela suposta cotovelada e o juiz de forma arbitrária agindo com excesso e abuso de autoridade no caso quando ele impugna esse juiz agrediu o Rafael Moura e o Abel responderá três artigos diferentes dar instruções a atletas durante a realização da partida em local proibido pela regra assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva e ofender alguém em sua honra foi com aquele o cara relatou o juiz relatou na súmula dele algumas ofensas do Abel se eu fosse advogado eu questionava se há honra naquele árbitro porque não há um árbitro destemperado despreparado desqualificado para a prática do serviço aí você teria que tirar todos aí não tem aí é o seguinte mas evidente tu abriu o precedente mas evidente cada um se acusa eu acho melhor porque em pelada sai menos confusão porque por exemplo esse hábito do Fluminense Palmeiras alega-se que ele não viu o lance porque alguém entrou na frente dele ou seja ele marcou um pênalti uma penalidade máxima porque ele deduziu o que foi então é absurdo tudo isso é o Vasco um dos diferenciais talvez o maior diferencial que o Vasco tem nesse campeonato é o fato de ter um elenco muito bom por muito tempo mesmo porque o Vasco vem jogando muito desfalcado talvez é um dos times que mais tem desfalque eu vi até o Bem Amigos ontem o Caio Júnior falando não sabia disso o Botafogo há sete rodadas não tem jogador no departamento médico então o Vasco no final agora na reta final o Vasco está tendo muito problema de contusão então o Vasco no último jogo contra o Atlético o Vasco jogou sem cinco já vem jogando um tempo sem Juninho sem Felipe aí vem um ou outro então existe existe uma grande possibilidade deles voltarem já no final de semana e aí já melhora bastante a situação não que todos os times a Flores jogou o campeonato inteiro desfalcado não mas o desfalcado é normal você ter ali uma suspensão você ter uma suspensão é normal por isso você tem um elenco mas as vezes na reta final você ter cinco desfalques é um problema você jogar sem cinco titulares existem desfalques e desfalques pro Vasco por exemplo o desfalque lá do Eduardo Costa ok não é você ter você por subver agora você não tem o Felipe você não tem o Juninho você não tem o Eder Luiz aí já faz você jogar sem um dedé é uma diferença eu pensei que eu pensei que o desfalque do Felipe contra o Fluminense fosse uma coisa mas não o cara fechou o gol lá também tem esse problema então assim já parece que o Juninho tem grandes chances de voltar no domingo o Felipe também o Felipe foi suspenso Felipe e Juninho jogam juntos no mercado o Ricardo até o testor no início a formação seria tipo como é que é um losango né um volante o Romulo aí os dois abertos pra um lado o Felipe e o Juninho e o Diego só que o time ficou com a marcação muito longe e hoje em dia pela idade deles até um tem um cartão aqui o outro tá machucado acabou que joga sempre um ou outro e você ter um você jogar com o Juninho e ter o Felipe no banco pô você ter um colocar o Felipe com 15 minutos no segundo tempo com o time cansado pô é um vou lançar uma expressão nova é um hand cap um hand cap espetacular para o clube assim como jogar o Felipe e ter o Juninho na reserva você pode ter uma alteração importante um jogador que pode mudar o jogo porque sim porque é um cracaço um cara que tem uma bola parada espetacular pode decidir no lance hoje tem uma estatística que não sei quantos por cento dos jogos são decididos em bola parada então você ter um jogador que bate muito bem na bola faz uma diferença então já por esse jogo já contra o Bahia apesar que não é boa jogar contra o Bahia né jogar contra o Bahia vamos falar a verdade olha a maldição do neném aberta gamacuba tem um baiano que fica aqui na produção aqui embaixo um braiano anossexual aqui é esse mesmo aí começa a falar mal do Bahia daqui a pouco ele sobe as escadas aí se ele não tiver se ele não tiver tendo um relacionamento porque de vez em quando ele tem um negócio com o tal do Bruno não é não é Nando Carpan é Nando Carpan que ele se pega então então é o seguinte vou jogar contra o Bahia botar o time de Júnior pra dar uma porrada naquele time do Bahia que tá brigando lá embaixo segunda página que eu nem olho segunda página quando troca aquele negócio na segunda página eu já desligo a televisão eu não sei o que é isso nem olho nem olho desliga você que time esse Bahia é podre Bahia né e o Carlos Alberto não joga por causa do problemas contratuais podia botar o Carlos Alberto pra jogar também apesar que o Carlos Alberto deve sentir alguma coisa essa semana eu não sei o jogo é onde? é na Bahia em Pituassu em Jareia não acho que até ele joga porque em casa talvez ele jogue em casa talvez ele jogue não não vou porque no dia seguinte o jogo é dia 23 o Valide jogo é dia 23 dia 24 de outubro meu querido meu querido meu querido o filho Joaquim faz aniversário então não daria tempo olha aqui o Brasil passou mais uma medalha tá ok então gente acabou então tchau tchau tem uma medalha de prata aqui no Remo João Borges e o Alex Mestre no dois cem Alex Mestre só duas perguntas rapidinho pro Valide aqui da galera que o Luiz César da Silva Gomes e uma do Alexandre Brito Rosa uma perguntando aqui do que que ele achou da participação do Dourado na Esté do Jungle Fight e a outra ele perguntando sobre o Bitad Combat que rolou aí com o lutador fazendo três ou quatro lutas numa noite se isso não é perigoso bom eu não gosto de sistema de torneio mais de uma luta por dia os lutadores tem que lutar uma vez porque aí não fica certo não fica honesto o vencedor às vezes pode ter pego o cara mais fraco tá entendendo é não eu prefiro continuo preferindo lutas casadas tem torneio mas faz uma luta em cada evento e valoriza o produto também não sei dúvida nenhuma imagina o cara de repente tem uma luta dura e vai lutar de novo a luta não fica uma coisa certa porque o UFC começou assim mas começou tanto que mudou vamos evoluir é pra frente que se anda quem anda pra trás é caranguejo e se o melhor evento do mundo faz assim a maior da América Latina tem que falar você começou de quatro em cima de uma árvore vamos evoluindo mas é verdade eu não gosto de torneio no mesmo dia eu faço os torneios mas que aconteçam uma luta por evento isso que é o mais importante porque aí fica uma coisa clara que o vencedor é realmente quem merece isso de alguma forma vocês aprenderam com o boxe não, não, não de alguma forma aprendemos com a evolução porque não dá pra perder com o boxe não, não porque o boxe é assim você vai calgando parâmetros até poder chegar ao título não, não, não é verdade não, é verdade isso é verdade o Dourado o Dourado ele tem que voltar pro Big Brother o Boninho tem que voltar e de volta não, não ele é gente boa não, não ele é gente boa pois é o Dourado eu vivo convidando o Dourado pra vir aqui acho que ele não daqui a pouco ele tá bateado o Dourado é um bom peixe quando chegar bronzado bronzeado tchau o peixe que eu mais gosto é bacalhau a maldição do D.D. acaba no domingo acaba no domingo vamos bater bonito nesse time desculpe desculpe a audiência maravilhosa do esporte o grampo a maldição do D.D. está chegando você vai confirmar você vai confirmar o que eu falei aquele disco você vai cair o M.A. ou vai não vai ganhar ninguém não me interessa o M.A. porque me interessa é apenas o esporte de Bahia então por isso você será espancado no domingo inclusive eu vou encerrar minha participação imediatamente para afirmar que dizem por aí que só existem três coisas que o ser humano nunca viu enterro de anão ex-viado e cabeça de bacalhau isso é mentira porque domingo a cabeça de bacalhau vai sair de bituação enxata todo mundo vai ver a cabeça de bacalhau será uma espécie vou bater bonito você gostaria de ver a cabeça de bacalhau vai enxar e está todo mundo vendo já está na cabeça enxada para você meu querido tchau Lopes tchau Lopes tchau galera beijo tchau Vaguinho tchau um beijo a todos e sábado sábado o maior evento de MMA da América Latina meu querido meu querido meu querido Yuri que vai apanhar no domingo é o sensacional Django Fight na Cidade de Deus fazendo além de promovendo fazendo um trabalho social maravilhoso com esse ombro maravilhoso que é Valide um visionário o Dana White brasileiro esse aí Dana White Marawara exatamente eu só queria que a conta do banco fosse a mesma tem que colar com esse cara tem que colar com o Valide vai alguém falar mais sábado oito da noite na CDD grande evento Django Fight sensacional se tem vinheta pro prêmio Cidade de Deus é o maior ah tem Django Fight como é que é Django Fight apoio como é que é Ortobom Ortobom dia que não pode falar desculpa dia que não pode falar cala a boca vamos pro BMG integral médica NF do Brasil Forte Lab a caixa d'água do Brasil Diolaser que patrocina lá o Diolaser de laser já é e a Cufa né a parceria com a Cufa que vamos arrebentar fazer evento nas comunidades central única das favelas é meu amigo Celso Ataíde que já vamos levar já falou hoje primeiro de janeiro foi Celso primeiro de janeiro primeiro de janeiro vamos fazer lá no lá no complexo do Alemão falei irmão tamo formado e meu irmão e é Total Fight também que dá um apoio pretória tem entendeu e agora agradecer novamente vai misturar no uísque como é que é a barata ah é fujam pô esse cara é Botavares tu é bom de barra já é fujam e agradecer também a ideia né do meu querido amigo Francisco Dias que falou Validio você tem que ir lá ir lá nas comunidades Francisco estamos juntos hein Francisco aquele colchãozinho fortaleceu aquela cama box e mandar um abraço também pros amigos lá pro Romário secretário de esporte no município que vamos trabalhar forte ano que vem aqui na cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes o governador aqui a turma forte mesmo que não que entendeu que tá ajudando o Brasil o Rio de Janeiro a ser a capital mundial do esporte valeu Validio brigadão boa sorte Sérgio Cabral Sérgio Cabral vamos esquecer nosso querido amigo Sérgio Cabral Sérgio Cabral e o Sérgio 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 Sveita né falar do Sérgio Sveita faixa vermelha e preta nosso grande secretário do trabalho estaremos lá sábado lá no Jungle Fight trinta e três na cidade de Deus valeu galera até amanhã forte abraço tchau até amanhã valeu galera abraço amiguinhos por hoje é só